Sujeira sol, na Paris 6, ao vivo em São Paulo Tornado seu rei Repertório novo do LX, verão 2018 Eu disse vem, vem me mostrar como é que faz Vem, vem me mostrar como é que É lip no bumbum, joga pra trás o lip no bumbum Joga pra trás o lip no bumbum Vai, 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 vai Vai lip no bumbum, joga pra trás o lip no bumbum Joga pra trás, joga pra trás, joga pra trás Eu disse vem, vem me mostrar como é que faz Vem, vem, me mostra como é que faz Vem, vem, me mostra como é que faz Vem, vem, vai, 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 vai Lp no bumbô, joga pra trás Lp no bumbô Lp no bumbô, joga pra trás Lp no bumbô Neto, é licença Ó, vive em São Paulo, joga a mão Vá, vá, vá Primeira achada no Brasil, conselho, qualidade, sou livre É limpinho no bumbum, joga pra trás, é limpinho no bumbum Joga pra trás, é limpinho no bumbum Eita, que delícia, que delícia É limpinho no bumbum Os paredões de São Paulo estão empurrando Na cima, empurra É limpinho no bumbum, joga pra trás, é limpinho no bumbum Joga pra trás, é limpinho no bumbum Joga pra trás, joga pra trás, é limpinho no bumbum Joga pra trás, é limpinho no bumbum Joga pra trás, é limpinho no bumbum Joga pra trás O verão é nosso Na 4x, 7, 1, 9, 9, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 LX Produções O rei dos paredões Atenção, atenção, São Paulo Hoje em festa da lagoa Essa raza de peredas Na pele X O rei dos paredões Esse tem festa da lagoa Tem cajaça, tem mulher Na festa da peredé Só entra, só vai quem quer A escola é uma limpeza A cerveja é de litrão As alvinhas tá sarrando A perereca no chão Hoje em festa da lagoa Essa raza de perereca Ela agacha no chão, ela agacha no chão E sarra de perna aberta Ela agacha no chão, ela agacha no chão E quica de perna aberta Ela agacha no chão, ela agacha no chão E sarra de perna aberta Hoje em festa da lagoa Sarrada de perereca, vai, vai, vai Xuxa, show! E quica de perna aberta Ela agacha no chão, ela agacha no chão E sarra de perna aberta, ela gacha no chão, ela gacha no chão E que cai de perna aberta, ela gacha no chão, ela gacha no chão É, novinha, entra aí, anda e sai, anda e você só tem novidade Que perna é que é essa, hein? Tá ganhada E sarra de perna aberta, eu digo que essa dá na cor Tem cachaça, tem mulher, na faixa da perna Só entra, só vai quem quer, a escorra é uma lindês Nossa cerveja é de litrão, as novinhas tão charrando A perna é cá no chão Hoje tem cachaça da lagoa, é sarra de perna aberta Ela gacha no chão, ela gacha no chão E que cai de perna aberta, ela gacha no chão, ela gacha no chão E sarra de perna aberta, ela gacha no chão, ela gacha no chão E que cai de perna aberta, hoje tem cachaça da lagoa Essa hada de perer, é aquela gacha no chão Ela gacha, minha filha, empurra Ela gacha no chão, ela gacha no chão E que cai de perna aberta, ela gacha no chão Ela gacha no chão, ela gacha no chão E eu vou também agachando Vai Quer, quer, quer E que cai de perna aberta, ela gacha no chão Ela gacha no chão, e que cai Neto LX ao vivo em São Paulo Ela agacha no chão, ela agacha no chão Isso é a cara de perna aberta Não vinha, não vinha, não vinha se contrário Sucesso, o negócio tá pegando fogo, São Paulo Sucesso novo, Neto LX Atenção, atenção São Paulo Hoje tem festa na lagoa Essa raza de perna Neto LX Eu rei dos pernões Esse tem festa na lagoa, tem cachaça, tem mulher Na festa da perna aberta Só entra, só vai quem quer A escola é uma linguiça, a cerveja é de lindão As lovinhas tá sarrando a perereca no chão Hoje tem festa na lagoa, essa raza de perereca Ela agacha no chão, ela agacha no chão E sarra de perna aberta Ela agacha no chão, ela agacha no chão E quica de perna aberta Ela agacha no chão, ela agacha no chão E sarra de perna aberta Hoje tem festa na lagoa Sarrada de perereca, vai, vai, vai! E quica de perna aberta, ela agacha no chão Ela agacha no chão E sarra de perna aberta, ela agacha no chão Ela agacha no chão E quica de perna aberta, ela agacha no chão Ela agacha no chão É, novinha, entra e ensaiando E você só tem novidade, hein? Que perereca é essa, hein? Tá ganhado, tá? Ah, e sarra de perna aberta Hoje tem festa na lagoa Tem cachaça, tem mulher A fã está da perereca Só entra, só vai quem quer A escra é uma linguiça Nossa cerveja é de lindão As lovinhas tão charrando A perereca no chão Hoje tem festa na lagoa Sarrada de perna aberta Ela agacha no chão Ela agacha no chão E quica de perna aberta Ela agacha no chão Ela agacha no chão E sarra de perna aberta Ela agacha no chão Ela agacha no chão E quica de perna aberta Hoje tem festa na lagoa Sarrada de perereca Ela agacha no chão Agacha, minha filha! Empurra! Ela agacha no chão Ela agacha no chão E sarra de perto a perto, ela agacha no chão Ela agacha no chão, ela agacha no chão E eu vou também agachando E ficar de perto a perto, ela agacha no chão E ficar dentro de X, ao vivo em São Paulo Ela agacha no chão, movimento batadeira Delzinho, é Delzinho, empurra Ela agacha no chão, ela agacha no chão E sarra de perto a perto, ela agacha no chão Ela agacha no chão, isso é a cara de perto a perto Louvinha, 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 se contrário aí Sucesso, o negócio tá pegando fogo, São Paulo Sucesso novo, Neto LX Neto LX Ao vivo em São Paulo O rei dos paredões Sucesso novo Ela sai comigo pra balada, pra gente comer água Só pra comer água, só pra comer água Desceu no paredão, ficou demais, ficou travada Essa mina tá pirada, eu gosto dessa danada Quando nós voltar pra casa, ela me trata comigo Me chamar de sapadinho, cachorrinho e meu cordinho Quando nós voltar pra casa, no meio do escurinho Pular em cima de mim, desce bem devagarinho Lp no bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho Sucesso, Neto LX Lp no bumbum, ela desce o bumbum, fica bem devagarinho São Paulo Lp no bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho Neto LX Lp no bumbum, ela desce o bumbum, fica bem devagarinho O rei dos paredões E o que é bom de contato é 719 93450006 LX Produções Repertório novo do LX Ela sai comigo pra balada, pra gente comer água Só pra comer água, só pra comer água Desceu meu paredão, perdeu demais, ficou travada Essa mina tá pirada, eu gosto dessa gravada Quando nós voltar pra casa, ela me trata comigo Me chamar de sapadinho, cachorrinho e meu cordinho Quando nós voltar pra casa, no meio do escurinho Pular em cima de mim, desce bem devagarinho Lp no bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho Sucesso Neto LX Lp no bumbum, ela desce o bumbum, fica bem devagarinho Lp no bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho E eu tô vagicando, eu nasci delícia Lp no bumbum, ela desce o bumbum, fica bem devagarinho Lp no bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho Lp no bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho Lp no bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho Lp no bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho Por cima, LX vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu volta, menina Agora você vai sentar Bota a pia na podrenga, com bombom ela balança Marrochoma de balandra, ela vai se apaixonar Bota a pia na podrenga, com bombom ela balança Marrochoma de balandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, vai sentar Prepara o X, vai sentando, vai sentando, vai Não vai sentar, vai sentar Xuxa, show, joga a mão na cima Pau Vivo e João Paulo Vá, 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 vá Agora vai sentar, Davi Você vai sentar por cima LX vai te pegar, hein Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Outra pinha na botanca com bombom Ela balança, neto, chama de balanda Ela vai se apaixonar Outra pinha na botanca com bombom E cara, o senhor chama ela de balanda Xuxa, show, ô Quê, 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 quê E agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar A bolina vai sentar Vai se vai Vai sentar E agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Na tua decis Xuxa, vai sentar Vai sentar Vai sentar Embaixo, 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 embaixo Eu disse vai sentar, Davi Vai sentar Vai sentar Oh, vai sentar Oh, vai sentar Oh, vai sentar Vai sentar E tô Vai 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 Mais uma vez sem limite, sem somo Com coração tão bonito, sem dono Ia ficar em casa, mas mudou de plano Deve tá cansada do cotidiano Outro rap, outro neck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de cão E nessa boca linda o cigarro de menta Eu tô pra casa cedo Quase sem nós uma vez Mas chegando em casa de navio Grado também Mesmo acenado a semana passada E o cheiro de álcool Não como é que par A cama tá arrumada Mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver pouco Rap se for dos loucos Enfim, acho que a dona é inimiga do fim Já vi na quebra de boa Prova Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de cão E nessa boca linda o cigarro de menta Vou pôr pra casa cedo Quase sem nós uma vez Quase sem nós uma vez Eu tô pra casa cedo Quase sem nós uma vez Neto LG O rei dos paradões O número de contato É 719 9345000 LX Provisões Tem mais sucesso Ao vivo em São Paulo Sucesso Na tua dirigência Tudo bem É necessário essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Seu direct tá cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perdoou seu nome Sem tirar sua roupa Que não quis se aproveitar Enquanto estava louca Ao invés de usar E se levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente brincar São Paulo Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Onde era o tempo que cê quer Tem ninguém quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Quando a brinca tá a esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Que todo vagabundo quer Que todo vagabundo quer Que todo vagabundo quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me falta a esperar É do LX Eu vivo em São Paulo Faz o L Faz o X Faz o L Faz o G Sucesso É um prazer imenso Tá com vocês aqui em São Paulo Tudo bem É necessário Essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Seu direct tá cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem tirar sua roupa Que não quis se aproveitar Enquanto estava louca Que ao invés de usar Que te leva pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar O lugar do tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente tenda Só não me dá pra esperar Neto LX Ao vivo em São Paulo É O rei dos paredões Sucesso LX Produções Neto LX Repertório novo 2018 Sucesso É Ao vivo em São Paulo Ao vivo em São Paulo Fá Fá Ô seu gatão Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse tornado que eu te trai é verdadeiro Está descrito toda minha confissão Levo a atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Só lá no fim Cê vai saber com quem eu me envolvi Sucesso Eu sou louco pirado no sorriso tá Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Vai não charreglar E leio o texto inteiro Ela tem sua boca E o seu olhar Se eu te conheço bem Você vai me instigar Se eu deixo exclusivo Ela tem tudo mesmo Amor eu te trai Com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Oh Porque eu só te trocaria Neto LX É É O burquinho mais gostoso do Brasil Eu vivo em São Paulo Que, 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 que Tornado CDS É Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem No banheiro Esse boato que eu te trajo É verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lito a atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Cê vai saber com quem eu me envolvi Pra cima sucesso Eu sou louco virado Do sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Vai, não chore agora E nem o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem Você vai me instigar Se eu deixo exclusivo Ela tem tudo mesmo Amor eu te trai Com a dança do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Neto LX Ouvi-me, São Paulo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Acredita em mim Neto LX Essa música é pra Aquelas mulheres que adoram Da bala Da poupa Da bunda Sucesso Sucesso Muitos acham Olha toma poupa da borda Olha a poupa da banda Ela é 2 Neto LX Que delícia, hein? Tornado, CD O telefone de contato é 719 93450006 É pra tocar nos paredões Ô, tá de xoxinho, coladinho Também safado, descaradinho Ela tá de xoxinho Ela tá de xoxinho Ela tá de xoxinho Coladinho Mas elas gostam de usar o seu xoxinho Muitos acham até mudar o seu perfil E elas gostam E elas, 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 elas Eu não tô nem aí, tô aqui de olhar Popa da bunda, ela é popa da bunda Ela é popa da bunda, ela é popa da bunda Tô afim de olhar Na tua licença É popa da bunda, ela é popa da bunda É Tô a fim de olhar, tô com a bola Um abraço tarde, CDs, moral de Deus, a Bahia Tamo junto Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Com oito, CD, moral, tamo junto, é nóis Ao vivo em São Paulo Essa é pra tocar no fundo do porta-mala E no paredão também, hein Sucesso, sucesso Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L, faz o X Ao vivo em São Paulo Essa é pipoco nos paredões Catuaba tá na mesa Ela só bebe água Catuaba tá na mesa E a moça tá bem agitada Vixe, eita Ela tá com bala Ela tá com doce Joga a mão pra cima e faz o L Quê, 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 quê Ela tá pirulite O da boca e a moça bebendo água Ela tá com doce Ela tá com bala Eita, ela tá com doce Ela tá com pirulite O da boca e a moça bebendo água Vai, 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 vai Sucesso 719-9345-0006 Reclame o X Indiscutivelmente a melhor rochadeira do Brasil Quê, 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 quê Catuaba tá na mesa Ela só bebe água Catuaba tá na mesa E a moça tá bem agitada Vixe, tornado, certeza Ela tá com bala Ela tá com doce Sucesso nos paredores Ela tá com bala Pirulite, um na boca e a moça bebendo água Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Sucesso Ela quer qual Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L, faz o X Ao vivo em São Paulo O rei dos paredões Sucesso Hoje é sequência de toma, 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 São Paulo O rei dos paredões Já cheguei no contato Hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia Tem pra todo mundo Vai ser só toma, 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 Vai ser só toma toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Sucesso São Paulo Hoje é festa da comunidade, paredão tá rolando na onda A galera faz a batedeira, eles vivem com mais uma bomba Hoje é festa da comunidade, paredão tá comendo na onda A galera faz a batedeira, eles vivem com mais Eita Vai ser só toma toma aqui, 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 toma aqui Sucesso São Paulo Vai ser só toma toma aqui, 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 toma Teuzinho, Teuzinho, Teuzinho Vai, vai se eu só tomar, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Fica no seu, não tá se dando aí, meu pé é puta, bicho Sucesso, olha o movimento do verão, hein Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira Segura embaixo, chumar, segura embaixo, vai Vai se eu só tomar, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Que movimento gostoso, que movimento é esse? Vai mostrando a coreografia pras meninas, hein Sucesso, São Paulo, empurra, vai Vai se eu só tomar, toma aqui, 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 toma aqui Sucesso É, o rei dos paredões Faca, batedeira, faca, batedeira Na tua LX Já toma, toma, negona Você vai ficar confiando em todo mundo, cheio na casa de amiga Se liga, se liga Ava, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Foi nega, não dá mais Era uma briga em cima da outra Eu disse, vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te tá perdido e vinha aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te tá perdido e vinha aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te tá perdido e vinha aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te tá perdido e vinha aqui me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais E era uma briga Sucesso, sucesso Eu disse, vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te tá perdido e vinha aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Sucesso, São Paulo Eu disse, vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te tá perdido e vinha aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te tá perdido e vinha aqui me dá Se liga, hein Vida com suas amigas pra lá Sucesso Sucesso Neto LX Ao vivo e São Paulo Amar, amei Eu já gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Eu quero uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Eu quero uma briga em cima da outra Eu tô com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te tá perdido e vinha aqui me dá Vinha aqui dá pro ver dos paredões Neto LX Eu tô com suas amigas pra lá Eu tô com suas amigas pra lá Movimento pra ela, não te tá perdido e vinha aqui me dá Eu tô com suas amigas pra lá, não te tá perdido e vinha aqui me dá Vai com suas amigas pra lá, não te tá perdido e vinha aqui me dá Cuidado pra ela, não te tá perdido e vinha aqui me dá Cuidado pra lá, não te tá perdido e vinha aqui me dá O verão é nosso Repertório novo do LX Correio dos paredões Neto LX Volta pra mim, tô sentindo tanta sua falta Sucesso, São Paulo Sucesso, São Paulo Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia tudo do trabalho que acabou comigo Tô o que com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Que saudade da gente Sucesso, São Paulo Tira a doença Tira a doença Conversa até que eu tô dando conta A Julinha tá vantando o peito Só a ponto que faltava trocar Eu já quentei a contar Falando disso Tira a risada Mas de você vai ser porque eu não ouço nada Lá no ponto, sua voz tá tão calada E de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sucesso Sucesso É Com o Ed.N.E.N.E.N.E.N.E.N.G.S. Tira a doença Com o carro sem se ver Como é que tá aí? De você vai ser porque eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que a cara deve estar impressionando Todos os anjos com sua risada Mas de você vai ser porque eu não ouço nada E de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sucesso Independente de onde você esteja Me fala Como é que cê tá? É Como é que tá aí? Sucesso Agora a mulherada tá problema, hein? Se segura, homens Que agora elas só querem beber de rapada Sucesso Pra tua licença Saiu com as amigas Disse que ia comer água Tomou um litro de vodka E outro de catuaba A noite tá pressão A noite tá pesada Cinco litros de uísque Só pra tomar de Lapada, 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 lapada Lapada, 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 lapada Ela vai tomar de Lapada, 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 lapada Lapada, 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 lapada Lapada, 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 lapada Lapada, 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 lapada Lapada, 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 lapada Lapada, 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 lapada Ela vai tomar de Lapada, 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 lapada Lapada, 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 lapada Saiu com as amigas, disse que ia comer água Tomou litro de vodka e caiu tudo de catuaba A noite tá pressão, a noite tá pesada Cinco litros de whisky só pra tomar de... Lapada, 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 lapada Ela vai tomar de lapada, 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 lapada Lapada, 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 lapada Ela vai tomar, lapada, lapada Olha o movimento da tetreira Teuzinho, panhezinho, empurra Lapada, 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 lapada Neto NX, repertório novo 2018 O verão é nosso O rei dos paredões Neto LX Bota o rabo então, confusá Confusá, com tudo, bota o rabo então, confusá Com 축a, com tudo, bota o rabo então, confusá EMPURRA! Bota o rabo então, confusá Com fuxa, com tudo, bota o rabetão com fuxa, com fuxa Dança que absurdo Bota o rabetão com fuxa, com fuxa Bota o rabetão com fuxa, com fuxa Com tudo, bota o rabetão com fuxa, com fuxa Com tudo, bota o rabetão com fuxa, com fuxa Pode jogar nesse rabetão com fuxa Vem com tudo, meu filho O Librazar, o Repertório Novo 2018 Da Cláudia, torna-se beleza A festa de LX é o verdadeiro fulgoso 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 Nossa, que absurdo Bota o rabetão com fuxa, com fuxa Bota o rabetão com fuxa, com fuxa Com tudo, bota o rabetão com fuxa, com fuxa Bota o rabetão com fuxa, com fuxa Bota esse rabetão, filha Vai com força, vai com tudo e porra, vai Com rabetão com fuxa, com fuxa Com tudo, bota o rabetão com fuxa Rabetão, rabetão, com rabetão no chão Sucesso! Que, 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 que Bota o rabetão com força, com força Com tudo, bota o rabetão com força, com força Sucesso! Joga na alta, time faz o F, faz o X, faz o F, faz o X Eu vivo em São Paulo Bota o rabetão com força Bota o rabetão com tudo e burra Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que o beijo não resume transar Aqui sou eu, se quiser, vem pra cá Vou te contra dizer que não aguenta Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você botar, vai só ter falta Se o teu hobby é sentar Então vou te criticar Tá de parabéns Mas preciso de você No rolê pra ler Então senta, vem Senta Então já A bunda no chão A bunda no chão Então já O pulpozão Então já A bunda no chão Então já O pulpozão O pulpozão Sola de boca, sucesso Tornado, CDs Repertório novo, BX É o 2018 Ao vivo em São Paulo Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que o beijo não resume transar Aqui sou eu, se quiser, vem pra cá Vou te contra dizer que não aguenta Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você botar Vai fazer falta Se o teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Mas preciso de você No rolê pra ler Então senta, vem Senta, vem Então sarra Então sarra A bunda no chão A bunda no chão Então sarra Escancara O pulpozão O pulpozão Então sarra Então sarra A bunda no chão A bunda no chão Escancara Escancara O pulpozão O pulpozão Sucesso! Neto LX Correndo os paredões Verão 2018 Verão 2018 Rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando LX que tá chegando Desafio Fui lançado Pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão Veio embaixo Vão embaixo Vai embaixo Olha menina, tudo é se exibindo Esse é o seu momento, faz o que eu tô te pedindo Esse é o seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraído, contraído, contraído Vai contraído, contraído, contraído Novinha do popô grande quantos anos você tem? Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando LX que tá chegando desafio Estou lançado pra aquelas que vão ensinar Aquelas que vão Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vai embaixo, vai embaixo, vai Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Joga embaixo o mago aí A galera dos paredões de São Paulo já aprenderam Tornado, cedeu Naminhado, pouco grande, quantos anos você tem? Eita, novinhado, tá rebolando bem LX que tá mandando desafio Foi lançado pra aquelas que estão em cima Pra aquelas que vai Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai Vai embaixo, vai embaixo, vai Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vai embaixo, vai Vai embaixo, vai embaixo Vai só vai tocar na garagem dos paredões, hein Vai embaixo, vai embaixo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo A VIVI São Paulo, 719-9345-0006 Repertório novo do LX, verão 2018 Ritmo mexicano O rei dos paredões Sucesso! Na praia de seis Ao vivo em São Paulo O rei dos paredões Se você me quiser Vai ter que me aceitar do jeito que eu sou Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu Camaro Ela me fez Vender meu carro Agora nunca dorme no fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas de menina intercente Aí não aguentei e falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Tornado de Deus Deixa de ser patrão dos meu cordão e ostentação Não deixo não, não deixo não Lagar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não, não deixo não Lagar de ser patrão beber o uísque e ostentação Não deixo não, não deixo não Lagar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não, não deixo Sucesso São Paulo Dá pra não ser a mulher que vai fazer o mundo ao meu jeito Neto Alixês Vem ver como o rico vive, sucesso Aldine São Paulo Coisa boa Ela me fez trocar de carro Logo eu que amava o meu camaro Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combinava com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei e fale que o coração sente Lá pro inferno com seu amor Deixa de ser patrão beber o uísque e ostentação Não deixo não, não deixo não Deixar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, gostando já chapéu Deixa de ser patrão beber o uísque e ostentação Não deixo não, não deixo não Lagar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Neto LX O rei dos paredões Repertório novo Ao vivo em São Paulo Não deixo não, não deixo não Largar de ser patrão beber o uísque e ostentação Não deixo não, não deixo não Melhor pedir o gordinho pra deixar de ser patrão Não deixo não Lagar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Lá tá de ser patrão beber o uísque e ostentação Não deixo não, não deixo não Sucesso Sucesso O repertório novo do LX, aqui a gente também fala de amor São Paulo Lá tá de ser patrão beber o uísque e ostentação Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E disse que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim Sucesso, São Paulo Vá! Beijou a boca errada Lembrou de a boca certa Entrou numa gelada Lembrou de a minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E aí você se lembra que a gente se completa Se tem Torna a certeza Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Sucesso, São Paulo É só que a mão pra cima e faz o L Faz o L, faz o X Que coisa linda O rei dos paredões Aí você arruma a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Um beijo negra Que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Lembrou de uma janada Lembrou da minha coberta Eu disse que tu tanto espera Eu era Eu era E aí você se lembra Que a gente se completa Um beijo abraço, Jússio, EGS, Lende, tamo junto O que é esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beco LX E o telefone de contato é 719-9345-000-BA LX pra dançóis O verão é nosso É O rei dos paredões